Não quiseram gravar entrevista porque o fato ainda está sendo investigado, pois existem várias versões. O que foi confirmado é que o tiroteio aconteceu no bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina. Acontecia uma discussão e tiroteio entre dois elementos e um deles foi atingido com duas balas, uma nas costas e outra no braço. Por pouco, uma pessoa inocente não perdeu a vida. Uma mulher que estava na calçada de casa foi atingida por uma bala na coxa. No momento do crime, ela estava com uma criança de dois meses de vida no colo e que passa bem. Os dois baleados foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital de Urgência de Teresina. Até às 10 horas da noite, o estado de saúde do homem e da mulher era grave.